Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Verne X1 ou Verne X1, como muitas pessoas falam, mas bora pro vídeo. O X1 ou X1 é fabricado pela Verne e roda Android 8.1. Ele vai ser lançado dia 2 de março de 2018 e o link da pré-venda tá aqui na descrição e também tá no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção divulgada na tela e o PPI é 402. Ele possui processador Helio P23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.6 GHz. A GPU é a Amari G71 MP2. Suas câmeras são fabricadas pela Sony, câmera traseira e a frontal pela Omni Vision. A traseira possui 16 megapixels com uma auxiliar de 5 e a frontal possui 13 megapixels com uma auxiliar de 5 também. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem um flash e a traseira grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 e uma frequência de 1600 MHz. Memória interna 64 GB, expansível até 128. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips de operadora, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.0, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 6.200 mAh, fabricada pela Verne, com uma entrada de energia que vai de 5V 2A até 12V 1.5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal, alto-falante abaixo e baixo, disponível nas cores azul e preto e um peso de 198 gramas. Ele está sendo encontrado por R$ 700,00 no link na descrição e também no primeiro comentário. E seus prós são, primeiro seu processador, o Helio P23, vai te atender tanto em jogos quanto em tarefas do dia a dia, principalmente no quesito de economizar bateria. Já que o Helio P23, ele é um processador que tem bastante eficiência energética e ele consegue rodar suas tarefas sem gastar bateria desnecessariamente. Uma coisa que vem aliada com o processador é a memória RAM de 6GB, vai garantir que você tenha uma usabilidade do Android, que você consiga usar por bastante tempo, sem travar o dia inteiro, você consegue usar sem perceber o celular ficando lento ou tendo aqueles travamentos. Suas câmeras, a traseira da Sony e a frontal da Omnivision, vão te garantir boas fotos e também boas gravações quando você processar das câmeras. Outro ponto interessante de ressaltar também é a sua bateria, mas não somente ela, em conjunto com o processador, o Helio P23, vai te garantir que você terá bateria pelo seu dia inteiro de uso. Já que 6.800 mAh, aliados com um celular que não consome tanta bateria, você vai conseguir uma durabilidade boa. E por fim, o Android 8.1, para quem quer usar logo o novo Android e não quer comprar um celular que tenha que esperar a atualização ainda, a atualização já está disponível para o Verne X1 ou X1. Seus contas ficaram que ele não tem entrada de fone e também que ele não tem proteção na tela divulgada, ele não tem uma gorila glass, por exemplo, ele não tem uma drag trail, que garante que a tela dele tem uma resistência maior a riscos e quedas. Mas me diz aí, você compraria o Verne X1 ou Verne X1, ou Verne X1, chame como você quiser, responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele, o site para você poder comprar aí na pré-venda, está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Verne X1, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve, vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui, o link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. E até a próxima.